Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo, atendendo a alguns pedidos, eu não vou falar sobre o livro, né? Vou falar sobre o meu tablet. Eu tenho um Samsung S6 Lite, faz algum tempinho, faz uns 2, 3 meses mais ou menos que eu estou usando ele especialmente para organizar vídeos no canal, para organizar as minhas leituras, fazer resenhas. Então, eu não uso ele para estudos específicos de alguma coisa. Geralmente, os vídeos que tem aqui no YouTube são pessoas que estudam para vestibular, pessoas que estudam para outra coisa, enfim, faculdade, que usam o tablet para isso. Eu não uso para isso, eu uso realmente para organizar a minha vida nos meus estudos independentes sobre literatura. Então, eu decidi fazer esse vídeo um pouquinho diferente para explicar como que eu uso, quais são as funcionalidades que eu uso, se eu estou gostando do uso, né? Enfim, já aviso para todos vocês que vocês não precisam me avisar que a minha letra é feia, eu sei, tenho ciência, quero continuar. Então, as coisas escritas que vocês verão estarão com a minha letra feia mesmo e está tudo bem, ok? Não é um objetivo mudar isso, nem é prioridade. Então, vai ficar assim mesmo e tudo certo. Eu me entendo por aqui. Eu vou colocar aqui as especificações dele para vocês, mas é bem fácil de encontrar, né? É um Samsung A6 Lite de 64 GB de armazenamento, 4 GB de memória RAM, enfim, ele é bem basicão mesmo e me atende para isso, justamente para essa organização. Eu uso ele como se fosse um compilado de cadernos, um grande fichário, algo assim, mas que eu consigo acessar as coisas em outros dispositivos e que eu consigo alterar muito mais fácil, apagar muito mais fácil. Então, eu vou mostrar para vocês os aplicativos que eu uso, como que eu estou usando e já posso antecipar que ele vem funcionando muito bem para mim com esse objetivo que eu falei. Eu sempre fui uma pessoa muito difícil, muito desorganizada, então, às vezes, as pessoas me perguntam nossa, como você consegue organizar tantas leituras e seu cronograma e os vídeos, enfim. A verdade é que eu sou meio caótica. Então, esse investimento que eu fiz é justamente para ter uma maior organização. Então, desde que eu venho aplicando, está funcionando e para mim tudo certo. Eu comprei por volta de R$ 1.600, ele costuma estar em promoções entre R$ 1.500, R$ 1.600, eu acho que é um preço ok, porque ele não é nenhum super dispositivo tecnológico, não é topo de linha, nem perto disso, mas ele é muito bom para quem quer estudar. E nesse valor já vem essa capa, que é a capa da Samsung mesmo. Ela vem assim e aí você consegue colocar ele porque é magnético, então é até meio dificinho de tirar e para mim super funciona. Até que o tablet é bem fininho, como vocês podem ver, é bem levinho também. E também vem a SP, que é a caneta da Samsung mesmo. Ela vem na caixinha, então para mim super funcionou toda essa aquisição que vem tudo certinho já para funcionamento. Como não é uma coisa que eu uso e tanto assim, embora eu leve de vez em quando de um lado para o outro, até para usar o aplicativo do Kindle, que é o que eu uso também, que eu vou mostrar para vocês, mas para mim super funciona nessa forma que está colocada aqui. Então agora eu vou colocar para vocês na tela mesmo o meu tablet, mostrar o que eu uso nele, os aplicativos, as funcionalidades e espero que o vídeo seja útil então para vocês. Bom, vamos lá então mostrar na prática como que funciona aqui o Samsung S6 Lite. Ele tem essa capa, ele vem com essa capa mesmo e eu uso sempre ela, acho ela ótima para o que eu pretendo. Então aqui você abre, vou colocar aqui a minha senha. Pronto. Aqui a tela inicial, ela vem também com a canetinha já na própria caixinha. Então eu vou mostrar o principal aplicativo que eu uso, que é o Samsung Notes. É esse aqui, ele já vem com o próprio Samsung, então é bem tranquilo mesmo de usar ele. E até o momento ele tem exercido todas as funções que eu espero, por isso que eu não baixei outros. Eu até baixei outros aqui, esses dois que também é para usar em PDF, mas eu confesso que eu não uso eles, eu uso mesmo o Samsung Notes, que já está aqui. Ele fica aqui embaixo, junto com os arquivos, o Chrome, o YouTube e a câmera. Isso já vem de fábrica, eu nem mexi nisso, inclusive. Então aqui tem o Samsung Notes. Vocês já estão vendo que aqui está a interface do meu Samsung Notes. É como se fosse uma reunião de cadernos, então eu tenho aqui as minhas pastinhas, como se fosse cada uma um caderno. Então aqui eu tenho resenhas de estudos, etos, que são as coisas do clube, canal, que são as coisas só do canal, e alguns PDFs soltos por aqui. Deixei algumas coisas soltas também para mostrar mais ou menos como que funciona. E uma das coisas que eu uso bastante, tanto para o canal quanto para outras coisas às vezes também, é esse planner aqui. Eu baixei um planner gratuito em PDF mesmo na internet. E aqui eu fiz um calendário com planejamento de vídeos. Então todo início de mês eu coloco aqui mais ou menos os vídeos que eu penso em fazer. Então aqui já tem, inclusive, o do tablet no dia 17. E assim eu consigo ter uma ideia melhor do que eu posso mostrar no canal a cada mês. Isso tem me ajudado muito a fazer dois vídeos por semana, que é isso que eu sempre me propus. E isso me ajuda muito a conseguir bater essa meta, né? Então aqui voltamos. Esse é o meu calendário. Eu deixo sempre na tela inicial, porque eu estou o tempo todo mexendo nele, né? Então sim, eu tenho um planner físico, que hoje é só o planner do Etos, que eu tenho aqui. E é esse aqui, inclusive foi feito personalizado pela Lari. E aí eu deixo ele aqui só para as coisas do clube. Isso tem também me ajudado a organizar as coisas. Então aqui eu tenho janeiro só com as coisas do clube planejadas também. Aqui eu planejo especialmente as coisas do canal. E eventualmente eu coloco outras coisas também. Aqui eu também tenho uma de pendências, que é um checklist que eu faço com algumas coisas que eu tenho que fazer. Então aqui tem um vídeo, um material, e eu vou colocando os cheques, porque isso também me ajuda a planejar as coisas e identificar o que eu tenho para fazer naquela semana. Bom, agora eu vou mostrar efetivamente, então, como que eu uso esses PDFs, né? Primeiro eu vou mostrar o PDF de livro, eu baixei aqui a transcrição da aula do professor José Monir Nasser para o processo. Então aqui a gente tem um PDF normal, né? Um PDF que você baixaria da internet e abriria aqui no Samsung Notes. Então basicamente ele tem várias funções que super me ajudam na hora de fazer uma leitura mais ativa. Então aqui o primeiro é uma caneta. E nesse aqui tem vários tipos de canetas. Então esse aqui, ó, é uma caneta um pouquinho mais fina. Essa daqui é uma caneta que é mais para títulos, assim, então é mais grossinha. Todos eles dá para mudar a cor também. Esse aqui é como se fosse, tipo, uma canetinha, assim, ó. Esse aqui é um lápis, então eu escrevo como um lápis. E esse aqui é como se fosse um pincel, então ele é o mais grosso de todos. Para limpar tudo isso aqui, eu só uso a borracha. É uma borracha bem simples, é de fazer tanto a borracha de traço quanto a de área. Então você limpa toda uma área aqui determinada. Ou você vai aqui limpando cada traço, que eu acho muito mais prático. Eu uso sempre essa daqui. E aqui nós temos os marca-textos, que também é uma função maravilhosa que eu acho. Esse aqui é o marca-texto normal, então ele não é reto, ó. Você pode ir passando. E eu, como sou uma pessoa que não consigo fazer linhas retas, tem esse aqui. Que aí sim, ele é reto. Mesmo se você botar aqui, ele vai sempre fazer uma linha reta. Eu achei isso maravilhoso. Ele também vai mudar de cor, né? Ele tem a transparência, então você consegue mudar a cor aqui. E aí aqui você mexe na transparência. Que também é outro tipo de canetinha. E esse aqui também é o reto. Não vejo muita diferença dos marca-textos, mas eu uso mesmo esse aqui. Então aqui tem a borracha, como eu falei. Essa aqui é uma seleção que você usa especialmente pra imagem, porque é uma forma de corte, né? Aqui como é um PDF e não tem nada pra cortar. Aqui tem as cores e também o traço que você consegue mexer aqui. Além de usar a caneta, você também consegue usar o teclado, né? Então aqui é um teclado pra escrever normalmente. Então ele fica aqui. Mas é claro que a gente prefere fazer a caneta, porque você consegue fazer uma leitura ativa no PDF. Então você vem aqui e faz uma marcação, você puxa aqui pra alguma coisa. Essa aqui é uma caneta ultra grossa, né? Vamos botar aqui. Então você pega aqui. E puxa para uma anotação. Vai fazer a marcação. Enfim, dá pra fazer isso em todo o PDF. Você vai fazendo aqui, vai traçando e vai conectando coisas. Então é como se fosse fazer uma leitura ativa mesmo. Pra fazer essas leituras, eu costumo usar essa aqui, na verdade. Que é a caneta mais fininha. E aí você consegue escrever melhor. Uma das coisas que eu não gosto é que, às vezes, ele puxa pra baixo mesmo. Vocês viram que eu apertei aqui, ó. E ele mexeu na página. Isso é péssimo, na minha opinião. Mas acontece, e eu acho, especialmente por eu ser canhota. Porque daí eu acabo colocando o braço mais vezes. Mas se você apoiar aqui do ladinho, isso nunca acontece. Ou já fica a dica também. Então, no PDF normal, basicamente, é isso. É que eu baixei um calendário da nossa próxima leitura também. De Os Miseráveis. Pra mostrar como que fica. Então você também consegue... Claro, você consegue deixar ele assim também, na horizontal. Fica mais fácil de visualizar aqui o calendário. Então você vem aqui e dá o check. Sempre tem que apertar aqui pra editar. Inclusive, aí você vem aqui e dá o check. Você põe aqui, sei lá, o que é um capítulo específico. Então você vai conseguindo mexer nas coisas. Em todo tipo de PDF, você consegue fazer isso aqui de uma forma bem tranquila. Vamos voltar aqui pra página inicial, então. As minhas resenhas de estudos são basicamente resenhas ou cadernos que eu faço pras resenhas de vídeos aqui, né, no canal. Ou pra alguma outra coisa que eu precise estudar e não seja exatamente uma resenha. Por exemplo, aqui foi uma live. Aqui é praticamente uma árvore genealógica da teogonia. Enfim, aqui eu reúno tudo o que eu estudo. Então aqui, por exemplo, quando eu for fazer uma resenha, eu vou pegar informações, imagens que vão me ajudando. Então aqui eu sempre coloco o título, né. Depois eu vou colocando enredo, resumo, coisas que eu preciso lembrar pra falar. Geralmente em tópico mesmo. Aqui, Tom Sawyer também. E é o que eu acho muito legal, é isso de você colocar uma imagem e escrever nela. Isso tem me ajudado bastante também. Então você vem aqui na imagem, vai colocar o dedinho aqui pra fazer as modificações e você consegue escrever. Bom, eu vou começar um do zero pra mostrar exatamente pra vocês como que faz isso aqui. Mas enfim, aqui também tem as anotações do apps. Então aqui a maioria das vezes são podcasts que eu vou fazendo, as anotações pra não me perder. E aqui também tem a lista de leituras que eu posso sempre acessar por aqui. Aqui no canal eu faço lista de ideia mesmo pro canal. Então você não tá encontrando aqui resenha, né. Mas sim a lista, por exemplo, 12 livros pra 24. Fiz aqui a minha lista e deixei aqui. Aí eu sempre consegui consultar aqui de uma forma bem fácil. E aqui nos PDFs eu jogo PDFs quando eu termino de anotar neles. Enfim, não tem nada de especial. Mas vamos lá, vamos começar então aqui do zero. Vamos fazer um título então com essa caneta aqui que é maiorzinha. Aí aqui eu passo pra outra caneta e começo as minhas anotações. Por exemplo, ano de publicação. Aqui embaixo tem os principais aplicativos que eu vou usando, né. Então é só puxar aqui por baixo. Uma coisa que é bem interessante é usar com duas telas. Então eu jogo aqui o Chrome e aqui tá a página que já estava aberta, que é o infográfico do processo do Kafka. Então eu consigo fazer aqui anotações. Por exemplo, ah, eu pensei aqui na justiça absurda. Então eu vou fazer uma anotação de justiça absurda. E vou copiando daqui de uma forma bem tranquila. Da mesma forma, eu também consigo pegar imagens. Por exemplo, eu quero aqui colocar uma imagem do Kafka. Então eu vou pegar aqui a imagem. Vou copiar e vou jogá-la aqui. Aqui também tem a opção corte com laço, que é aquela forma de deixar ele mais bonitinho aqui, né, enfim, fazendo de qualquer jeito. E aí aqui eu aumento, vou deixando aqui, enfim. Assim, dá pra fazer um caderno de anotações. E aqui também dá pra colocar o YouTube, né. Então ao invés de ter o Chrome aqui, de fechar o Chrome, eu posso colocar o YouTube e coloco um vídeo sobre o processo, por exemplo. E aí eu coloco o vídeo pra rodar aqui embaixo e aqui em cima fica então as informações. Então aqui tem um vídeo do Antofágica sobre a metamorfose. Eu consigo ver o vídeo aqui e vou anotando também. Eu acho isso muito útil pra fazer essas anotações. Ele também tem uma câmera, né. Não é uma câmera nada demais. Mas se eu quiser colocar uma foto aqui, por exemplo, eu posso ir aqui. Aqui eu consigo colocar imagens do próprio tablet. Posso colocar um PDF, uma digitalização. Enfim, tem todo tipo de coisa que eu posso acrescentar aqui. Então eu vou abrir a minha câmera. Eu nunca uso isso, né. A câmera está desativada por conta aqui da capa, né. Mas, por exemplo, eu tenho aqui o livro do Kundera que tem uma informação sobre o livro do Kafka. Então eu vou abrir aqui. Tô batendo a foto de qualquer jeito, né, gente. Enfim. Aqui a foto. Então eu vou colocar aqui. Ok. Aí pronto. Minha foto tá aqui. Eu também consigo acrescentar ela, enfim. Colocar uma marcação. Inclusive eu posso riscar a própria foto, né. Isso também é bastante útil. Então eu venho aqui. Puxa, puxa aqui o bruste. Coisas assim. Então eu acho super útil todas as funções pra fazer um caderno de estudos, né. Vocês estão vendo que eu fiz poucos ainda, mas tem uns dois meses que eu tô usando. E usar essas funções já tem me ajudado bastante na minha organização com o canal, com o clube. Tudo isso tem me ajudado bastante. Basicamente são essas as funções que eu uso aqui no tablet. É o Samsung Notes. Eu também tenho o Telegram aqui baixado, né. Então eu consigo acompanhar os grupos. Mas eu deixo tudo sem notificação. E eu também não coloquei Instagram, não coloquei WhatsApp. Não coloquei nada disso. Porque eu quero realmente que ele seja um caderno de anotações e de estudo. Então isso não me atrapalha de nenhuma forma. No YouTube eu costumo ver muito vídeo aqui também. Porque eu coloco assim ele dessa forma, deitado. Vocês estão vendo que tem duas marcações aqui na capinha dele. Então eu vou colocar ele no modo paisagem. Eu coloco ele assim. E eu coloco em qualquer lugar e eu consigo assistir ao vídeo. Ele tem um áudio muito bom também. Isso foi uma coisa que me surpreendeu positivamente. Esse áudio pra vídeos. Então eu sempre vejo vídeos aqui no YouTube por ele. Dá pra comentar também. Dá pra fazer tudo que dá pra fazer no vídeo normal de YouTube. Vou fechar aqui o YouTube. E voltar pro modo normal. Outra coisa interessante que eu coloquei aqui. Além da Hotmart, que eu vejo alguns vídeos, né. Vou mostrar pra vocês como que fica aqui a Hotmart no tablet. Eu acho que é bem útil pra gente acompanhar os cursos que nós compramos, né. Então, por exemplo, vou abrir aqui o Mundo Grego Antigo, do Clube dos Livros sobre Livros. E vai aparecer aqui todas as aulas certinho, como aparece mesmo no Hotmart, dessa forma aqui. Então eu consigo abrir e ver a aula que está aqui no Hotmart. Por fim, outra coisa que eu tenho usado bastante também é o Kindle. O aplicativo do Kindle aqui pro tablet é muito útil. Dá pra fazer o código de cores no Kindle que não dá pra fazer normalmente, né. Então ele tem todas as funções normais do Kindle aqui. As coisas que você consegue abrir em qualquer Kindle. Ele fica com a capa colorida, né. Isso é uma coisa que muita gente se incomoda. Então tem aqui as capas coloridas. E aqui no código de cores você vai fazer dessa forma. Você vai destacar normalmente como é feito, né, no Kindle normal. E dá pra mudar a cor por aqui. Então você vai fazendo esse código de cores. Claro que tem bem menos que no próprio Samsung Notes. Mas isso já ajuda bastante, né. E aí você vai abrir o seu Kindle e vai estar com essa marcação aqui prontinha pra você. Bom, basicamente são esses aplicativos que eu uso pra estudar. Baixei também o KiwiFi, que é onde a gente hospeda os nossos próprios cursos, né. Do Clube Ads. Aqui tem as coisas nativas do próprio tablet e da Samsung. E eu nem mexo praticamente nessas aqui. E do Google, claro, tem acesso também a todos os aplicativos normais da minha conta do Google. Baixei também o Notion, mas eu confesso que eu não usei ainda o Notion por aqui. O Canva pra eventualmente ver alguma arte que a gente tá fazendo no Etos ou do canal. E o Scooby, só que o aplicativo do Scooby não é lá muito bom, né. Então, enfim, eu deixo ele aqui. E o YouTube Studio pra acompanhar o meu canal. Então, basicamente são essas coisas que eu uso por aqui. E outra função interessante que eu queria mostrar pra vocês é, por exemplo, vou abrir aqui o YouTube. E vou colocar um vídeo aqui da Mari. Aqui aparece um íconezinho, ó, que vocês estão vendo, que é da caneta. Então, aqui é um ícone já com essas opções que tem do próprio tablet. Então, você pode criar uma nota em cima do vídeo. Então, eu tô aqui assistindo o vídeo e eu abri aqui uma nota e eu posso começar a fazer as anotações aqui. Acho que isso também é interessante, pode ajudar, né, quem quiser fazer esses estudos. Enfim, essas são as principais funções que eu uso nesse meu tablet da Samsung. Bom, por hoje é isso, então. Mostrei pra vocês, espero que tenha ajudado. Pra quem tem dúvidas, se vale a pena adquirir um, se se encaixa, né, na rotina de estudos de vocês e no que vocês pretendem utilizar. Eu realmente uso muito pra fazer resenhas, pra fazer anotações e também pra ver vídeos. Então, eu consigo levar ele de um lado pro outro e se tem me ajudado. E aí, eu consigo usar também o celular, né. Então, eu posso participar de uma reunião, às vezes, uma coisa rápida, ver uma live, tudo isso pelo tablet, enquanto eu uso meu celular e uso outras coisas também ao mesmo tempo. Isso, pra mim, otimiza tempo também, né, que é algo bem importante. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se vocês gostaram, curtam, comentem. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.